Fala galera beleza aqui fala é Paulo Almeida do canal Magia Gamer Brasil e vamos aí conferir a gameplay de início de Redfall o jogo foi lançado no dia 1º do 5 ficou disponível em lançamento no Xbox Game Pass e vamos lá tô jogando aqui no Xbox Series S vamos entrar aqui no jogo para conferir essa gameplay de início vamos lá criar aqui Jacob se move como um fantasma poesão de serviço como Sniper das Forças Especiais ele trocou sua carreira o contrato privado Laila a mente da lá ele é uma arma telecinética E aí 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 e a caçador de cripteiros é cada um é um jeito diferente de cada um tem uma habilidade diferente né e vamos jogar com esse daqui mesmo que é como se bem que eu gostei muito da Laila aqui era como se fosse um mago né a criar herói e até nível ali tempo de jogo a dificuldade e a dificuldade e a dificuldade pode ser amanhecer são insulis não podem com você inimigos enfraquecidos e aproveite Redfall com vampiros e tudo os inimigos moderados e aqui inimigos fortalecidos é então vamos de pôr do sol que é o normal né criar jogo jogar e aqui eu tenho que criar com amigos né então não então jogar deve ser solo o que aconteceu em Redfall é minha culpa eu achava que era uma boa cidade quando eu vim pra cá achei que podia ajudar eles disseram que uma gota do meu sangue poderia mudar tudo livrar as pessoas de doenças talvez até da morte um mundo de ninguém seria deixado de lado copos sempre cheios rios bem partos fui uma tola eram monstros tiraram mais do que uma gota tiraram um voto agora a perversão está engolindo lugar cada vez mais quando a população percebeu o que estava acontecendo já era tarde demais começaram a matar uns aos outros implorando para que fossem poupados alguns estão se escondendo com medo esperando o resgate que nunca haverá outros tentaram fugir outros tentaram fugir mas os monstros que começaram isso não permitiram não há pra onde ir ninguém acredita que as coisas possam ficar tão ruins até ficarem e é já é tarde mas algumas pessoas começaram a lutar acham que elas podem salvar acho que elas podem salvar esse mundo só tem um obstáculo no caminho delas uma cidade cheia de vampiros a trilha sonora é bacana ae ela está vendo ela vai querer ver pessoalmente Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Me encontro na andada de baixo da plataforma. Tá, então deve ter algum carro com arma lá embaixo, né? Peguei ali, mantimentos. E você espiando... Munição, um revólver aqui. Ah, eu posso atirar no extintor. Ah, eu posso atirar no extintor. Beleza. Me curei aqui. Agora vamos descer. Agora eles não tem mais escapatória. Olha. Deve ter algum carro aqui embaixo com... Caraca, que doideira. Ninguém vai sair dessa ilha. Não desse jeito. Ah, o carro aqui, ó. E aí... E aí... E aí... Não dá pra fazer ali... Ah, tem que quebrar o vidro. Será que dá pra subir aqui? Fechado. Ah, dá pra baixar aqui. Ah... Ah, é aquela parte que eu tava. Beleza. Eita. E agora? Ah, tem que... Orla de Redfall. Entente ali, hein? Enxergue a Orla. Vamos embora. Ah tá, o L.S. corre Enfrentar ou evitar Mova-se furtivamente Novos textos este mundo maldito Então apareçam Não resistam O nefasto vai ir atrás de vocês na calada da noite Pra deixar vocês vazios Pura pele ressecada Vocês Seus filhos Seus pais Ninguém vai escapar Dá pra ir pra cá Não importa quem Um amigo Um colega Ou até um ex Entreguem alguém E o seu lugar com a gente é garantido Esse é o trato do nefasto Tá Será que eu tenho que salvar esse Ah não Tem um maluco ali Depois vejam a balsa Eu posso passar direto né Eu não preciso enfrentar eles Vamos continuar pra cá né Eu não quero enfrentar ninguém não Mas vamos ver Ó tem gente ali Pra cá Pra cá né Pra cá tá dizendo que tem vermelhinho ali Deve ter gente Deve ter gente Pra cá Continuando pra cá A gente passa por dentro desse contêiner aqui Tchau 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 цы E aí A gente passa o que O que é Sabe Eu não sei Eu não sei Eu não sei Agora é tarde Tem que ir pra lá né Eu não sei Tem que ir pra lá né E aí Tem que ir pra lá né E aí e isso aqui causa dano não sei o que que é mas tudo bem E aí e aí e será que dá para passar assim sem ver opa E aí 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 oi mas eu falo ela vai me ver Vai para lá Vamos ver se a gente consegue chegar lá É só atirando? Cuidado! Olha o que está fazendo Credo, o que foi? Você bateu a cabeça dela em todos os degraus, imbecil E daí? E daí que eles só querem sangue de quem ainda está vivo Olha para ela Não está nem respirando mais Eu acho que ela já estava morta Não, não Ela estava bem viva dois segundos atrás Como você sabe? O que dava para ver? Bom, eu sinto muito, tá? O que é que eu tenho de fazer? Massagem cardíaca? Sério? Você não sabe nem ver se alguém está vivo e agora quer bancar o médico? Temos que achar outra pessoa Talvez um dos que estão trancados no banheiro lá em cima Antes deles do que nós, né? Me escolheram Não, meu chefe Ele não me viu aqui O que é que é que é que ele está morto? Não, meu chefe Oyun Oyun Ele não vai conseguir Oyun Apenas Oyun Oyun Apenas Oyun Apenas Oyun Oyun e eu não queria matar não mas vamos lá e eu acho que a gente tem que subir né e agora tem que eliminar mesmo e elimine todos os só mais um pistas será que o posto de bombeiro é aqui? jogue como quiser há várias formas de infiltrar no posto de bombeiro lidar com os cultistas, entrar pela garagem principal subir o telhado e entrar por cima arrombar a porta dos fundos, beleza que é fácil, vai virar a20 não faithful, vai virar a coisa não vai subiöhou ua a proced Natasha Eu queria ver a outra arma dela. Como é que eu subo no telhado? 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 O que é isso? Sim Olá Estamos aqui Você? Os cultistas ainda estão aí fora? Não posso abrir essa porta até eles irem embora Ou morrerem O que seria melhor Eles cortaram a nossa energia Tem pessoas feridas aqui E eles tem um sanguessuga no porão Que está comandando todo o resto Poderia nos ajudar? Tá Mas como é que eu mato aquele sanguessuga? Eles arrastaram nossos amigos para o porão Tá Beleza Derrote o vampiro do porão Liga a energia depois Tá O vampiro do porão Ele saiu de lá já né Você está comigo e é meu Acalme-se Fique quieto O vampiro do porão O vampiro do porão acho que está ali em cima agora né Então de repente dá para Botão Pronto Bem melhor agora Liberte o civis como é que eu vou derrotar tem que derrotar aquele vampiro aqui habilidades equipamento equipamento eu queria ver se eu tinha alguma estaca tem estaca na arma mas como é que eu uso aqui tem estaca ali tem uma estaca vamos ver como é que eu uso essa estaca aqui ele tá aqui né ah tá a maneira a liberou até conquista aí você desbrou com a primeira habilidade herói do povo herói do jacob corvo segurei a liber para fazer o seu povo marcar ameaças para a maneira e mostra os arredores e vai mostrar no mapa né alguma coisa aqui então tem que tá sempre eu tenho que tá sempre com uma arma que tenha uma ponta assim de estaca para poder eliminar os vampiros vamos lá em cima os cultistas já foram? é seguro sair agora pegamos todos eles missão concluída a deriva vampiros poderosos afastar as águas mas não temos um ó ah se você quiser o meu é é é é tudo é tudo é não é é é Tchau, tchau. É melhor ver quem tá no comando. Hora de conhecer os habitantes. Estou com o pressentimento de que não vou me formar tão cedo. Tchau. Estou cuidando de todos por aqui. Doentes, feridos e todos os demais. Se precisar de suprimentos médicos, falem comigo. Mas pegue apenas o necessário. Tem pessoas aqui precisando de ajuda tanto quanto você. Que situação estranha. Ah, tá. Eu preciso de 750 moedas e eu tenho 628. Eu posso pegar, mas é pagando, né? Beleza. Fale com a reverenda Eva. Eles tomaram o hospital quase imediatamente. Como se tivessem planejado. Eu tô aqui se precisar. E aí meio que a gente acredita que é aquela chacina na estrilha. Fala tchau, Joe. Tchau, Joe. Aqui é um banheiro. Ah, tem outra parte aqui atrás. Jacob, não é? Bem, é bom ter você do nosso lado. Sou a reverenda Eva. É um prazer te conhecer. Sinto muito fazer isso nas atuais circunstâncias. Estávamos no abrigo pro sem-teto antes, mas... Enfim, sou eu que organizo as coisas por aqui. Buscas por provisões, recolhimento de materiais, transporte de pessoas. Às vezes conseguimos coisas úteis. Confiram o baú de vez em quando. Tudo que tem lá que não estivermos usando é seu. Beleza. Deu uma olhada no achado de perdizos perto da reverenda. Beleza. Tem que gastar dinheiro também. Fale com Ana. A Ana é a dessa saguinha aqui, né? A Ana é a dessa saguinha aqui, né? Você enfrentou um daqueles bichões, não é? Pra matar eles, só com uma estaca no coração. Explodem feito fogos de artifício. Mas aqueles doidos, dá pra matar com qualquer arma normal. E isso a gente tem de sobra. Essa estaca é cortesia, mas... As armas você vai ter que merecer. Não sente, não. É, eu não sinto. Enfim, prazer em te conhecer. A gente já teria resolvido isso, se a gente não tivesse se dispersado. Tá, tem que ir no arsenal. Boa caçada lá fora. Aqui também eu posso comprar arma, né? Use a mesa de planejamento. Personalização de herói. Você acaba de obter uma nova estaca. Que pode usar para personalizar a aparência das suas armas. Mas para equipar arma nova estaca, abre a tela de equipamento. Tá, beleza. Posso vir aqui. Detalhes. Destaca. 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 Retaca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas não depende de mim. Não posso voltar pra Bellwether. Ninguém vai ajudar esses civis. Alguns dos nossos tentaram se mandar da ilha naquela balsa. Mas aqueles malditos sanguizucas mataram o sol e sumiram com o mar. Como um cataclismo bíblico. Deve ter uns lugares onde dá pra pegar provisões. Não temos opção além de ir atrás de uns equipamentos. E talvez salvar uns vacilões no caminho. Cansei de falar. Vamos. Beleza, então a próxima missão é coletar provisões pro posto dos bombeiros. Bacana o início do jogo. Gostei. Achei diferente. Bacana. E é isso. Aqui dá pra ver a cidade lá fora. Esse vídeo vai ficar por aqui. A gente já... Já tá bem longo esse vídeo aí. Bacana o iníciozinho de campanha. A gente continua em outros vídeos aí, caso vocês queiram. Obrigado a todos que acompanharam o vídeo. Um abraço. E até a próxima, galera. Tchau, tchau.